Jornal Sul Cachaba Ser bom de bola ou mesmo jogador da seleção brasileira, qual menino não tem esse sonho? Mas como é difícil chegar ao topo, encontrar oportunidades e escrever uma nova história. E pra treinar, até quem sabe realizar o sonho desses meninos bons de bola, há oito anos surgiu o projeto Palmeirinhas. A união de pais, apaixonados por bola e comerciantes, tem dado tão certo que dois atletas de Iguaçuí foram para um clube no Rio de Janeiro. O perfil é de um jogador mesmo, concentrado em campo, cheio de planos e com muita vontade de correr atrás da bola. Douglas da Silva Almeida, de 18 anos, se destacou tanto no futebol de Iguaçuí, que agora está como atleta do time Tigres, de Xerém, no Rio de Janeiro. O zagueiro teve passagens por outros times, como Itaperuna, Grêmio e Fluminense. Aos 18 anos, ele quer mais. É difícil porque sempre tem um para tentar te desanimar, falar que você não vai chegar. Tantos já foram, não chegaram. Inclusive da cidade teve muitos que foram e bateram na porta, voltaram. E sempre vem um para tentar desanimar, mas você sempre tem fé em Deus. Bateando a fé em Deus, a família sempre te apoiando, você chega onde você quer. Com foco, objetivo, só pensando no seu trabalho ali, que é o futebol. E a gente batalhando, trabalhando para isso, tendo fé em Deus, a gente consegue. E o lateral esquerdo, Ian Freitas Farias, também está no Tigres, junto com o Douglas. Os jovens estão no Rio de Janeiro, pela primeira vez morando fora e com muita responsabilidade. Está sendo boa, estou aprendendo várias coisas. Aprendendo a convivência com muitas pessoas. Meu pai fala muito na cabeça, para mim continuar na carreira e eu fui tentando ser jogador de futebol. Quem deu suporte para Douglas e Ian colocarem práticos e sonhos foi o projeto social Palmeirinha. Há oito anos, os meninos jogavam na rua do bairro que recebeu o mesmo nome. O sonho cresceu, mais crianças foram chegando e novas oportunidades surgindo. Valdecir Alves Marques, o Zé, foi o primeiro a escrever essa história. A gente começou com uma brincadeira de sete crianças na rua. E eu nunca imaginava que eu ia chegar onde cheguei. Graças a Deus, Deus tem me apoiado bastante nessa campanha. E os meninos gostaram da minha pessoa e eu estou aí nessa luta, tirando os meninos da rua. Para mim é um grande projeto. A ideia foi admirada por muitos. Logo chegaram os apoiadores e novos diretores. As aulas, hoje, acontecem no campo da Escola Polivalente e também no estádio municipal no centro de Guaçuí. Mais de cem crianças fazem parte do projeto. É o que conta o vice-presidente Afrânio Renato Mendonça. A gente hoje atende aproximadamente 150 crianças da idade de 4 anos até 17 anos de idade, né? Nas categorias. O Fraudinha, a Pré-Mirim, Mirim, infantil e juvenil. E esse sonho, a tendência da gente é tentar crescer mais e atingir um sub-20 e chegar ao profissionalismo daqui a uns anos, né? E ter o Palmeirinhas sendo representante da cidade de Guaçuí no campeonato estadual. Da segunda divisão, primeiro, e o futuro virá se a gente consegue chegar à primeira divisão. Nós contamos com patrocinadores, né? E fizemos um grupo de sócios, aonde eles pagam a mensalidade que varia de 20 até 30 reais mensais. E a gente consegue, com isso, ir conseguindo verbas para cobrir as despesas, né? Que tem com viagem, com lanches das crianças, com compra de bola, material esportivo, tudo ir comprado pelo Palmeirinha. Além de formar um atleta aqui em Guaçuí, aqueles que despontam, que a gente vê que tem condições de algargar a um lugar maior, a gente leva a outros times, né? Como nós já levamos ao Cruzeiro, já levamos até a Chalvasca da Gama no Rio. E agora temos dois que estão despontando no Tigres, né? Do Rio. E até a gente fica surpresa que, em tão pouco tempo que eles estão lá, eles já estão em um patamar bem superior à categoria que eles teriam de entrar. Do país da Copa do Mundo, do Rumo ao Exa e dos grandes clubes, qualquer pedaço de rua vira campo. Qualquer chinelo emparelhado vira um gol. Pode ser na bola de meia, de papel, olha o que rola no campo. A paixão pelo futebol está no sangue. O sonho de Ian, de Douglas, é também o sonho de Guilherme Alves Marques, de 15 anos, que também faz parte do projeto social. É a esperança da vida melhorar através do futebol. Eu me espelho neles para seguir a carreira que eles estão seguindo para mim. Ser um jogador de futebol, igualmente é esse. Não é futebol, não é amor, não é paixão. Não é tudo para mim, depois da minha família. Pega essa cabeça, vem do pé e vai na fé, vai dançar que seja embora. Basta acreditar que um novo dia vai lá, sua hora vai chegar.